Bom dia! É sexta-feira! Bem, já começa a aparecer com aquilo que nós vivemos até ao confinamento, não é? Sextas-feiras começam a ter o sabor das sextas-feiras. E já agora, só um pedido e um alerta. Na próxima semana, na sexta-feira, nós vamos estar em ponte, não é? Quarta-feira é feriado, quinta-feira é feriado, sexta-feira muita gente não vai trabalhar, há duas coisas a pedir só. Primeiro, cuidado na estrada. Segundo, até porque eu vou estar na estrada também. E em segundo lugar, pedir às pessoas para terem cuidado com a questão dos comportamentos, nomeadamente por causa do problema do risco de transmissão. Bom, e antes de continuarmos, eu quero saber se desse lado alguém me diz como é que está o som. A imagem já percebi que está bem, só preciso saber como está o som. Então, Jó, se estiveres aí a ver, que normalmente é a pessoa que me costuma avisar logo, bom dia João Alves, de Londres, bom dia anda fazendeiro. E bom dia a todos aqueles que estão neste momento em direto e que nos últimos tempos têm superado claramente os 6.200, 6.300 pessoas. Bom, parece que está tudo bem com a sua imagem, não é? Então, se está tudo bem, vamos à agenda de hoje. Um alerta. Como deve ter reparado, eu já pus, já fizemos, pusemos online o Mel Talks de ontem. É uma conversa muito interessante com o Paulo Morgado, que é um doutorado em gestão, já foi country manager da Capgemini em Portugal, vive em Madrid, e vai dar uma olhada no Mel Talks porque vale a pena perceber aquilo que é o olhar de um estrangeirado, de alguém que foi viver para fora de Portugal, e a forma como ele olha para nós. É sempre muito interessante ter esta perspectiva a partir do exterior. Segundo o alerta de hoje, já percebeu que a página da Cor do Dinheiro, ou melhor, o canal da Cor do Dinheiro, está com muita atividade? Aproveito para lhe dizer que, por volta das 11, 11 e meia, eu vou ter uma conversa com o Joaquim Miranda Sarmento, que é só... Bom dia, Paulo Morgado. Posto-te agora em direto. O Joaquim Miranda Sarmento, que é o coordenador do Programa Económico do PSD, o PSD anunciou um programa antes de ontem, que me pareceu que tem aspectos muito interessantes, e sobretudo porque rompe com aquela coisa de pancada do socialismo de direita que o Rui Rio vinha protagonizando. Isto é para valer? Não sei. Eu vou falar com o Joaquim Miranda Sarmento, por volta das 11, 11 e meia, sobre isso. Vamos então à agenda? E vamos começar por onde? Vamos começar pelo período antes da ordem do dia. Já agora aproveito para dizer à malta do PSD que me escreveu, a dizer, você ontem não falou do programa do PSD, está a discriminar o PSD? Eu levo da esquerda, percebe? E levo da direita. Hum, é capaz de ser bom sinal. Não falei ontem porque havia muitas coisas na agenda, porque o programa económico não se discute em 3 ou 4 minutos, e eu prefiro entrevistar e ter uma conversa mais detalhada com o autor do programa, para perceber isso. E é por isso que vamos ter uma entrevista hoje, por volta das 11, 11 e meia. Vamos então à agenda de hoje e para o período antes da ordem do dia. E vamos começar por onde? Vamos começar pelo elogio de António Costa a Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que foi numa entrevista dada à TVI que os jornalistas perguntaram ao Primeiro-Ministro o que é que achava da forma de celebração do 10 de junho desenhada pelo Presidente da República. E o Primeiro-Ministro fez um rasgado e elogio ao Presidente da República. Bom, mas quando questionado sobre, então, mas espera aí, não há aqui uma diferença entre aquilo que se fazia, que o António Costa, com aquele seu hábil talento político, tentou dar a volta, mas não, mas ou melhor, tentou dar a volta, mas não passou na prova. E porquê? Qualquer cidadão, minimamente atendo, tenha um olhado para aquilo, e vá ver as imagens, por favor, na resposta do Sr. Primeiro-Ministro, percebeu que está ali uma desculpa de mau pagador. Ou seja, o Primeiro-Ministro não pode elogiar uma coisa e o seu contrário. E o elogio do Primeiro-Ministro esteve onde? Na história do 25 de Abril, das celebrações do 1º de Maio, como a gente já falou aqui profusamente. Portanto, aturar aquilo, suportar aquilo, porque fez um frete à extrema-esquerda, percebe? Porque precisa dos votos o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. E depois vir dizer, não, afinal, aquela forma comedida do Sr. Presidente da República merece um elogio. Isto é dizer uma coisa e o seu contrário. Portanto, António Costa pode fazer o travestismo, perdão, como é que se diz isto? Não sei qual é que é o adjetivo, ok? Pode fazer o papel de travesti e quiser, entre aspas, não estou a chamar travesti ao Primeiro-Ministro, nada de confusões, pelo amor de Deus. Agora, podemos fazer estes papéis de transvestite, como se diz. Epá, mas não esperem que a gente acredite nisto também. Eu, pelo menos, não acredito, não sou ingênuo. Bom, segundo ponto. Mais de 100 mil desempregados em 3 meses. Esta é a conta que a gente já leva. Bom, para aqueles que estão com dúvidas sobre o comportamento do desemprego, o que é que vai suceder, eu acho que este número diz tudo. E já agora, para aqueles que estavam, nomeadamente, a maldinha de esquerda, que estavam muito felizes com aquele número que foi anunciado a baixa de desemprego, para 6,2%, atenção, é este número que conta. Ele surpreende? Não, de todo, e vou-lhe dizer mais, vai crescer e vai crescer mais. Primeiro, não surpreende porquê? Porque nós temos, no turismo, a pancada foi imediata. Porque no turismo há uma proliferação de empresas que não têm capacidade, não têm tesouraria, e, portanto, ao primeiro abalvo vão até baixo. Em segundo lugar, isto não vai mudar, atenção, porque há uma parte do turismo que nós temos que é um turismo low cost, e, portanto, isto, quem fornece este tipo de serviço são empresas que não têm, propriamente, o melhor arcabois financeiro. Bom, em segundo lugar, porque nós, e vou-lhe dizer isto, porque já houve falências, mas, pior do que isso, vai haver mais falências. E não é só no turismo, vai ser na indústria, vai ser nos serviços em geral, que não necessariamente no turismo, porque lá está, temos um tecido empresarial muitíssimo pequenino, em alguns casos o micro e não aguentam estes abalos. Terceiro ponto, há uma parte do lay-off que é mascarar o desemprego. E isso vai ficar à vista nos próximos dias. Você perguntará a quem está desse lado. Então, você hoje não fala do plano económico, perdão, perdão, estabilização económica e social, não sei das quantas. Não fala porque foi aprovado. Ontem à noite não li com detalhe, já percebi que há apoio às famílias, já apoio às empresas, não li com detalhe, não gosto de falar sobre coisas que eu não conheço. E, portanto, vou guardar este juízo para segunda-feira ou para a próxima semana. Como sabe, vai haver dois dias de feriados seguidos, mas eu nestes dois dias vou fazer a cordinha. Provavelmente mais curta, mas vou fazer. E é provável que nessa altura analise isto com detalhe. Ou seja, moral da história, o desemprego vai subir porque nós temos uma parte do lay-off que é mascarar o desemprego. Isso é que nós temos que estar preparados. E isto vai ser um impacto brutal. E isto se incisa e revela a austeridade que vamos ter. Ao contrário do que diz o Primeiro Ministro. Terceiro ponto, e o Presidente da República também. Lisboa não abre até 15 de junho, naturalmente. A forma como as coisas estão a ocorrer, do ponto de vista de contágio, do ponto de vista de propagação, é preocupante. Não quer dizer que a gente no futuro não vai ter que contaminar uma boa parte da população. Não é nada disso. Mas a forma como isto está a ocorrer, e o risco de alguma coisa vir a correr mal e encher hospitais, ou ser urgências, ou CIs, é grande. Portanto, se a malta não quer estes efeitos negativos do confinamento prolongado, desta terceira fase, tem muito boa solução. Passa a ter cuidado com os comportamentos sociais, que é aquilo que nós não temos visto nas últimas duas semanas. Você dirá também, a culpa não é só das pessoas. Pois não. Eu tenho dito aqui, a culpa é do Primeiro Ministro e do Presidente da República. De repente ficaram borrados de medo, assustaram-se com o problema da economia, com os números que começaram a acontecer, e saíram para a rua a dizer, façam isto, façam aquilo, venham fazer isto, venham fazer aquilo. Ou seja, mensagem a... 8, mensagem a 80. Aqueles que deviam ser os protagonistas de uma mensagem de sensatez, que é o Presidente da República e o Primeiro Ministro, não o tiveram. Portanto, eu não estou nada surpreendido com isto. Ponto seguinte. A Finlândia, afinal, de governo dirigido pela senhora Mara Sarin, uma senhora, veio dizer ontem que também não está de acordo com o plano de Bruxelas. Já parou? É pá, caramba! Afinal, não são só países de direita e governos de direita, não é? Porquê que a Finlândia está preocupada? Com o montante que é atribuído a título de fundo perdido, de subsídio. Bem, eu sei que vai haver malta desse lado a insultarem, não sei das coisas, mas, por favor, pelo amor de Deus, ponham-se na pele dos países que são mais contribuintes líquidos para a Europa. E estão a olhar a dizer assim, mas porquê que eu hei de entregar dinheiro sem condições? Eu entrego dinheiro de borla se quiserem. Não é esta a causa. O que está em causa aqui é, é pá, o montante e é o não haver uma condicionalidade. Porque o receio de que quem vai receber estoirista em qualquer porcaria é grande. E agora diga-me coisa, você acha que tem mesmo moral para criticar esta malta? Eu não tenho. Porque nós já provámos que não somos bons gestores do dinheiro que nos entregam. Não é? Nomeadamente, o dinheiro que vem de Bruxelas. Portanto, é natural, é aceitável, percebe? E é... Armando Nunes, sim, se calhar vale a pena voltar a ouvir o André Dias sobre a pandemia. Tem toda a razão. Bom, voltando a isto. Estas pessoas têm receio de que o dinheiro não seja bem-emprego. E isso é um receio legítimo. Nós temos de encontrar uma solução que sirva a todos a nível europeu. A senhora Merkel está disposta a ficar na história e vai ficar na história. Sim, mas se calhar ela neste momento devia estar a ser um bocadinho mais cautelosa de como estão a ser estes países. Ponto seguinte. Ponto seguinte, nada. Vamos então à agenda de hoje. Marcelo. Marcelo outra vez. Marcelo diz que as previsões do Conselho de Finanças Públicas, está mal escrito, isto está de CDP, não é CDP, é CFP. Conselho de Finanças Públicas não levam em conta os apoios à economia. Eu sempre desconfiei que o Marcelo tinha uma frustração de não ser economista. O irmão é o António, que eu conheço. O Pedro é de direito, também conheço. Mas ele deve ter uma frustração qualquer, não sei, de economia. Então, ouça o que diz o Presidente da República. Aquelas previsões, eu falei aqui muito brevemente sobre isto ontem, não vou analisar em detalhe, vou aguardar para a próxima semana, porque são preocupantes. É preocupante aquilo que diz o CFP. Aquelas previsões, entre aspas, são duras e cruas. Se não houver nada, entretanto, que atenua as previsões. E, portanto, o Presidente da República acha que só porque há umas intervençõezinhas do Governo e umas medidas, só isto vai resolver o problema. E vai atenuar bastante a crise. Não! O Sr. Presidente da República precisa de saber que isto que estamos a fazer são paliativos. Mas, aquilo que eu já conheço do programa do Governo e aquilo que já foi anunciado não me deixa sossegado, porque é a mania do Estado em tudo. Olha, já estão a ressuscitar a história das obras públicas. É a história da TAP, é a história da CP, como vamos ver a seguir. Isto é só dinheiro público vazado para buracos, percebe? Para buracos negros. E, portanto, isto não me tranquiliza. Eu não sei como é que o Presidente da República pode achar que este tipo de programa vai resolver o problema. Isto são paliativos de curto prazo. Não há um programa estrutural aquilo. Aquilo que mais me agradou ontem, é haver algumas medidas do programa do PSD, é que é um programa a médio prazo. Mas é isso que vou questionar aqui, mas, sinceramente, como você sabe, muitas vezes a gente diz, vamos fazer isto, mas depois não passa nada, não é? Ou seja, o problema de Portugal é que tem sempre gajos a fazerem uns planos fantásticos, maravilhosos, bonitos. O do Costa e se costa e se eleva-se a ser o próximo. O drama qual é que é? É que se nós aplicássemos metade daquilo que são os planos que já conhecemos, nós éramos um país do caraças, a começar pelo último programa que se chamava, programa de ajustamento. Se nós tivéssemos feito 50% do que está ali, éramos um país do caraças, percebe? E o problema é este. E, portanto, vir o seu Presidente da República e dizer, bom, aquilo não vai ser assim, porque aquilo não vai ser assim porque não está a levar em conta aquilo que são os apoios do Governo, isto é uma estupidez. Marcelo não tem conhecimento, Marcelo, e sabe muito bem disto, e se ouvir economistas, vai perceber que os economistas vão lhe dizer exatamente o contrário do que ele está a dizer. Aquilo pode minurar. Nós vamos ter um problema sério com a economia, já estamos a tê-lo. Não vale a pena o seu Presidente da República estar a dizer isto agora, que é para depois dizer assim, ah, mas eu avisei e tal. São estas figuras que o Marcelo está a fazer. Ponto seguinte. Onde é que está o ponto seguinte? Ah, e diz inclusive que não tem nada a apontar ao Governo nesta fase. Pois, nós já percebemos isso. Porquê? É o Governo que faz um frete a Marcelo. Marcelo faz um frete ao Governo. Sabe qual é a expressão anglo-saxónica para isto? Scratch my back. Não chego lá as costas. Então, olha, ó filho, costa-me tu as costas, faz favor que eu coça as tuas. Scratch my back, I'll scratch yours. Pá, quer dizer, scratch my, 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 não é? Scratch o Thanos, não é? Qual é a vantagem disto? Porquê que o Sr. Presidente da República ganha com isto? O Sr. Presidente da República já percebeu que os planos do Governo são todos de pancada de Estado na economia, não é? O próprio Costa e Silva acaba por dizer que o Estado é preciso meter mais Estado na economia. Portanto, é isto que o Sr. Presidente da República está de acordo? Isto é um erro. E reeleição em ombros a quanto a brigas. Terceiro ponto. Não há plano que nos salve da dor. Novamente, António Costa, Primeiro-Ministro, sim, foi o mesmo António Costa, ok? O António Costa que disse isto, e o António Costa que anda para aí dizer que não vai haver austeridade, são exatamente a mesma pessoa. Portanto, das duas, uma, ou temos aqui um ciclotímico, não é? Não é de excluir. Ou então temos politiquista pior, não é? Porque isto é dizer uma coisa e depois dizer outra a 180 graus. Não é de 360, é de 180 graus. Ora, isto o que quer dizer é que o Sr. Primeiro-Ministro está a admitir implicitamente que o país vai passar um momento difícil, percebe? E que nós vamos pagar por isso. E que isto não vai ser fácil e que vai-nos custar a todos e que vai custar mais do que estamos a pensar. Primeiro vai custar. Segundo, vai custar mais do que estamos a pensar. É o Primeiro-Ministro a dizer isto. Repara uma coisa. Como é que eu hei de acreditar numa pessoa que diz uma coisa hoje e outra exatamente contrária no dia seguinte? Não posso acreditar nisto. Por mais abébias, por mais simpatia que eu queira ter com o Primeiro-Ministro, isto não dá para acreditar. Isto não é suportável, isto não é aceitável, isto não é coerente, percebe? O Sr. Primeiro-Ministro já percebeu. O PIB vai cair violentamente. Já percebeu que o déficit vai subir para níveis stratosféricos. Já percebeu que a dívida pública vai encostar nos 142% do produto se não for pior. Já percebeu que não tem dinheiro em caixa. Já vou explicar isso. Ok? Já percebeu que o desemprego vai passar nos 13%. Diga-me uma coisa, você acha que isto não é austeridade? E acha que vêm para aí uns bilhões de Bruxelas e ainda não sabem primeiro se vêm, em segundo lugar, em como é que vêm? Você acha que isto vai resolver o problema? Não resolve. Portanto, estar a ouvir o Primeiro-Ministro dizer uma coisa hoje e estar a ouvir dizer outra amanhã, isto só serve para piorar aquilo que é a comunicação e a preparação que os portugueses têm que fazer para as dificuldades que aí vêm. Ponto seguinte, falta de dinheiro na economia, você já percebeu, é promessas hoje, é promessas amanhã, é para as empresas, é para os empréstimos, é para as garantias, é para os lay-offs, é para os apoios pessoais, não sei das quantas, é para as moratórias. Falar em moratórias, o Governo vai estender as moratórias até Março. Ainda bem, isto não, era um chimbalá monumental na banca, é de analisar isso com calma ou no final do programa de hoje ou na conversa, na conversa, ou no programa de segunda-feira. Bom, mas voltemos à questão. Mas você olha à volta e diz assim, espera aí, já por um ter um, desde Março e até agora o que é que já foi executado? A diferença é pequena, percebe? A diferença é pequeníssima. E, portanto, pergunta, onde é que está o dinheiro? Dinheiro não há. Até posso dizer isto em crioulo, se quiser. Dinheiro não há. E sabe porquê que não há dinheiro? Então eu vou-lhe contar. Em junho deste ano, o IGCP, que é a instituição que gera dívida pública portuguesa, tem de amortizar 8,2 mil milhões de euros do empréstimo externo. Ouviu? Já percebeu porque é que se andámos em dívida nos últimos meses? Eu já lá volto. Em abril do próximo ano, o IGCP tem de amortizar 8,7 mil milhões de euros de dívida. Primeira conclusão, o Pedro Nuno Santos, de 2011, que dizia que era melhor não pagar que os banqueiros alemães iam ter medo das pernas, de 2011 já não é o mesmo 2020. Porquê? Porque ele está no governo e o Estado continua a pagar aquilo que deve, que é uma excelente notícia. Mas lá está. É como nós estamos muito endividados e precisamos amortizar a dívida que pedimos emprestada, não temos nem para outras coisas. Isto é óbvio, percebe? E o problema está aqui. É preciso perceber isso, é preciso explicar isto às pessoas. Quem explicou isto foi a Cristina Casalinho, a presidente do IGCP ontem ao Jornal Eco e fiel de forma brilhante. Mas, em abril, o Estado foi ao mercado pedir mais 7,2 mil milhões de euros. Porquê? Porque já percebeu que tinha que amortizar estas marmeladas todas, mas faltava dinheiro para a pandemia, para combater a pandemia. Seja no SNS, seja nos apoios da economia. Está a perceber? Nós não temos dinheiro. Este é o país que andou a jurar e andou em uma bebedeira com problemas, parece, psicológicos do Sr. Ministro das Finanças, que se chateava de cada vez que dizia que nós não tínhamos as contas públicas em ordem. Nós não temos as contas públicas em ordem. Ponto final. E é isto que isto mostra. Lembra-se de eu lhe ter falado, no pico de dívida de 262,1 mil milhões de euros, antes de ontem e ontem? Lembra-se? Está aqui. Foi este dinheiro que o Tesouro foi pedir, que o IGCP foi pedir aos mercados, em abril. Isto é explicado de forma tão acessível que até uma dona de casa passa a redundância, passa sem querer insultar ninguém, percebe. Portanto, é por isto que não tem dinheiro, percebe. É isto, é austeridade, é isto. E o Sr. Primeiro-Ministro? E o Sr. Ministro das Finanças? E o Ministro dos Gatos Estrangeiros? E aquela maldinha toda do PS anda a fazer de conta que isto não existe. Até um leigo entende estas coisas. Bom, mas agora tenho uma péssima notícia para si. Já foi ver a dívida que nós andámos a pedir durante abril. O mês de abril. Sabe qual é que foi a taxa de juros? O dobro do que vinha sendo praticado em meses anteriores. Você dirá. Ah, está bem, mas já melhorou. Depois melhorou nos últimos dias. Porque os malucos do BCE andam ali até a passar para além do limite que prometeram. Em termos de, vamos intervir no mercado para baixar esta taxa de juros. É por isto, percebe. Agora, diga-me uma coisa. Você acha que economias precisam destes balões de oxigênio? São economias em ordem? Não são! E o que nós devíamos estar a fazer neste momento é estabilizar tudo isto. Já devíamos ter amortizado o mais possível dívida para não estarmos sujeitos a estas brincadeiras. Quando a nossa dívida chegar ao 142% do produto, o pessoal lá fora vai tremer de medo, mesmo com a ajuda do BCE. O drama está aqui. Bom, ponto seguinte. Vamos andando que isto se faz tal. Eu já lhe prometi que agora vou começar o Zip aos 20 minutos novamente. Vem o orçamento eletificativo. Primeiro, está tudo com uma pressa do Quaraças. Quer apresentar aquilo e discutir logo a seguir e aprovar. Porquê? Porque já perceberam que há ali muita porcaria que vai ter que ser bem esclarecida. Porquê que o... Ah, e mais, o pior disto tudo. É que o Sr. Primeiro Ministro, e também o Presidente da República, é bom dizê-lo, querem unanimidade na aprovação do Orçamento do Estado. Deus queira que não haja unanimidade. Para uma coisa. Isto não é um orçamento de guerra. Percebe? Isto é um orçamento eletificativo. E eu quero ver bem explicadas muitas coisas que vão ali ser decididas. Eu não lhe falo disso hoje, porque já me cheirou uma medida ou outra. E eu não tenho certeza e, portanto, vou esperar por segunda-feira. Ou por terça-feira para explicar isto. O Orçamento eletificativo tem até coisas muito difíceis de analisar e de incluir. Portanto, eu espero que nem o PSD, nem os outros partidos corram unanimemente a aprovar aquela marmelada. Não quero saber de unanimidades. A pior coisa que pode acontecer a um país mesmo em momentos de dificuldades é unanimidade. Uma coisa é dizer-me assim, temos um desígnio comum, mas vamos discutir esse desígnio comum. Não quero é um governo, num partido, dizer assim, o desígnio é aquele e vai tudo carneirado atrás. E eu espero, sinceramente, que o PSD não caia, não caia, está aqui o meu amigo Joaquim Miranda Sarmento em direto a ver. Joaquim, eu espero que vocês não caiam nesse disparado. Daqui a pouco já vamos falar sobre isto. Bom, de onde é que vem o dinheiro para a Segurança Social? Debate do Orçamento do Estado de quarta-feira. Esta deixou-me completamente rastros. Então, é assim. A certa altura da conversa, o Sr. Primeiro disse-me, disse-me, ah, pois falta dinheiro na Segurança Social? Pois falta, porque nós estamos a dar apoios sociais e não sei-te o que fatos. Muito bem. Então, como é que se faz a resolver? Vamos buscar o Orçamento de Medicativo. Desculpe lá. Espera aí. Onde é que está a minha carteira? Não está aqui. Vamos lá ver isto. Você tem carteira aqui à esquerda. Ok? E tem aqui um bolso à direita. E você diz assim, é pá, falta dinheiro aqui, à direita. E depois diz assim, é pá, não há problema, eu vou buscar aqui. O bolo é o mesmo, está a perceber? A gaveta é que é diferente. Bem, o que é que isto significa? Você vai ter que ir buscar receita no Orçamento de Medicativo para pagar aquilo. Como é que faz? Ou vai buscar imposto ou vai buscar dívida. Se vai buscar a dívida, vai somar à dívida que já tem. E vai ter que pagar mais tarde. Capiche? Ainda não estamos no... Ainda não estamos no... Na teoria do Pedro Nuno Santos. Bem, sei lá, a Segurança Social não está coisa nenhuma equilibrada. Ao contrário do que jurou o seu Primeiro-Ministro no Parlamento, está a perceber. A Segurança Social tem um problema grave com o sistema de pensões. Não vale a pena estarmos a mentir às pessoas. E se você ouvir bem a intervenção do seu Primeiro-Ministro no debate quinzenal e dizer assim, Ah, estamos a tratar do influenciamento do problema da Segurança Social. Já percebeu isto? É assim, eles vão aumentando as pensões sem haver sustentabilidade. E depois, quando se fala de dinheiro, o que é que acontece? Olha, vamos criar mais este imposto, mais aquele imposto, já são dois pontos percentuais de IRC, mais o imposto da morte-água, não é? Daqui a pouco vem o outro, depois já deviam dar solução. Isto não é sustentável assim. Nós estamos a aumentar a carga fiscal e as contribuições sobre as empresas e a economia em geral e isto só pode dar bota. Até porque os concorrentes, nesse aspecto, estão mais à vontade do que nós. Está a perceber isto? Isto é a política socialista. Que, infelizmente, há uma boa parte dos partidos de esquerda que fazem exatamente o mesmo disparate. Está a perceber? Esteja atento. Não deixe passar estas coisas sem debate. Não deixe passar estas coisas sem crítica. Quando não há crítica, os governos fazem tudo aquilo que querem. E o governo atual está a fazer tudo aquilo que quer, com o benoço e com a cumplicidade do senhor por centro da República. Ponto seguinte. Já 21 minutos à mão com esta coisa. Ah, já percebeu, não é? O dinheiro gratificativo vem do seu bolso, não é? Porque aqui não há milagres. Nós não temos um pai do céu que nos manda a linha cá para baixo. Percebe? Ponto seguinte. Bom, eu vou deixar a história da Alemanha. Enquanto nós andamos com estas porcarias, a Alemanha está a discutir o futuro, estrategicamente falando. Vou para a frase da semana. Seria inaudito que o país ajudasse a TAP e não a CP. É pá, sim senhor. Pedro Mundo Santos. Eu só gostava de saber onde é que o Pedro Mundo Santos vai buscar dinheiro para isto tudo. Só gostava de saber isso. Ok? Dinheiro para a TAP, mais de mil milhões. Dinheiro para a CP é quanto? O ministro disse que não era de empréstimos. Portanto, eu presumo que faça injeções de capital. Quem é que paga isto? O contribuinte. Percebe? Está a perceber porque é que você tem impostos elevados a Portugal e ainda vai pagar mais nos próximos anos? Impostos e contribuições por causa dessas coisas. É que estes senhores utilizam o dinheiro público como se vinha caído do céu. Percebe? A senhora Tatcher dizia uma coisa muito interessante. Não há dinheiro público. É dinheiro seu, do contribuinte. Aquele dinheiro que é gasto nestas coisas é dinheiro que vem dos seus impostos e das suas contribuições. Era bom que o português comum, até o mais idiota, ponha isto na cabeça. Porque senão nós vamos continuar na miséria, percebe? E cada vez mais pobres e apagar cada vez mais para o Estado do nosso povo. Bom, cheguei ao final da conversa de hoje. Foi só 22 minutos, felizmente. Estamos a ajustar isso progressivamente para os 22 minutos. Quero lhe dizer que por volta das 11h30, 11h30 vou entrevistar o Joaquim Miranda Sarmento. Quero dizer-lhe que desejo um grande fim de semana. E quero pedir às 6.400 pessoas que estão em direto e aquelas que vão ver, que façam aquilo que eu peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partida nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até logo às 11h.